Depois de tanto tempo, bora assistir aqui o episódio 5 da Jornada do Youtuber. E essa já é a quinta parte. Não deixem de assistir as primeiras quatro partes pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo aí nessa saga e seguir com a gente. Agora, vamo nessa. Bora lá. Essa série dele é muito boa. De acordo com o GPS, tem líder de canal aqui perto. E olha que interessante, aparentemente são gêmeos. Os twins. Os twins. Bora lá, Júlia. Bora ver isso aí. Ok. Ok. A voz da filha dele é muito bonitinha. Falando inglês ainda. Da hora demais. Ó o Roquete. Ei, é você, Michel. Opa. Caramba, é mesmo. Aquele gato ali falou comigo. Não tô maluco não, né? Você também ouviu, né, Júlia? Nossa, que bom encontrar você aqui. Ai, meu Deus, ele tá vindo pra cá. Bom, você me chamou pelo nome. Você me conhece? É, é verdade. Claro, eu assisti todos os seus vídeos. Eu me chamo Thomas. Que vozeirão, hein, amigo? Não é? Eu fico muito feliz. Batinho, bonitinho, com a vozona que ele tem. Se você quiser, a gente pode tirar uma foto rapidinho aí pra cada um seguir o seu rumo. Eu entendo. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu também tô numa jornada pra crescer no YouTube. Ah, é mesmo, é? E qual que é o nome do seu canal? É Rue Cat. Caramba, e como é que se escreve isso? É com R? Não, não. É Rue Cat com H. Com H e três. É, olha lá, então. Pois é. Ele cresceu bastante, velho. Há um ano e meio. Né? Ah, que isso. É que eu estudei muito a plataforma pra... Boa. Duelar, velho. Você é um adversário mais do que digno pra eu testar minhas habilidades antes do próximo desafio. Além disso, eu posso aprender sobre os teus inscritos e o que falta pra eu melhorar. Exatamente. Bom, se eu preciso duelar pra isso, eu posso compartilhar com você o que eu... Hora duelar, cara. É. Às vezes não precisa duelar também, né, bichão? Ah, que seja. Vamos lá. É hora do duelo. É hora do duelo. Muito bom. Muito bom. Boa. Olha, o Capitão América se prepara, Michel. Vai, impressionável. Impressionável? Olha, eu sou um homem. Vejo que você não pega referências. Eu sou um Capitão e venho da América. Boa. Caramba. Perdeu a referência? O impressionável é bem louco, né? Ele acha tudo muito incrível. Bom, não queria apelar não, mas... Vai, hater indiferente! Olha, que visual legal! É, quanto faz. Super efetivo. Ué, ele não tá fazendo nada. Tu indiferença muito bem a cara, cara. Aham. Será que essa luta já vai acabar? Mó perda de tempo da ideia pra JVNU. Você não é nada legal. Ah, tadinho, do impressionável. Hater, pode voltar. Ué, eu ainda tenho inscritos que podem duelar. Eu ainda tenho minha carta na manga. Boa. O pai de família. Esse inscrito não permite que seu filho veja coisas ruins na internet. Você não pode ver, Felipe. Verdade, tem isso. Você só pode ver o gatinho crente que fala de histórias da vida dele em forma de desenho. Não vai ser necessário, não. A gente pode parar por aqui. Ah, mas já vai parar a batalha. Oxe. Mas deu pra aprender. Deu pra aprender. Bom, é que durante o duelo eu olhei aqui no celular e eu vi que você já é inscrito no meu canal. Ah, sim. Desde que eu comecei o meu canal. Então, a verdade é que quando eu vi o quão rápido você crescer no YouTube, mesmo não sendo um líder de canal, eu disse que eu queria duelar com você pra aprender um pouco durante o duelo. Mas na verdade eu queria mesmo é ter o teu reconhecimento. Mas quando eu vi que você já era inscrito no meu canal, eu percebi que não fazia sentido. Você tá brincando? É, então se ele é inscrito no seu canal, você pode usar ele na batalha. Olha só. Você foi uma das minhas maiores influências. Ah, cara, assim eu vou chorar. Faz isso não. E o que você tá fazendo? O mínimo que eu posso fazer. Eu acabo de me inscrever no seu canal também. Boa. Nossa, que honra. Muito obrigado. Obrigado você por me mostrar que números de inscritos são importantes, mas não é tudo. Exatamente. Ah, isso é uma lição muito importante pra quem quer se aventurar no YouTube sem se frustrar. Bom, foi um encontro muito interessante esse. Sinto como se fôssemos amigos há muito tempo. Eu tenho a mesma impressão. Inclusive, esse encontro me deu uma ideia. De quê? Criar um grupo secreto de animadores no Discord? Enfim, cara. Foi bem. Era isso mesmo. Mas agora eu tô indo mesmo nessa. Tudo de bom. Boa sorte. Falou, cara. Até mais. Tchau, tchau. Boa. Vamos continuar a jornada. Let's go. Let's go. O Rue Cat ficou pra trás. O dó. Pô, aquele tal de Rue Cat foi mó gente boa. Eu achando que ele era só um fã desesperado por atenção. E no final o cara tá bem maior do que eu, com bem menos tempo de estrada. É aquilo que o Kakashi dizia, né? É bem legal. Naruto, nesse mundo existem pessoas que são mais novas que você e mais fortes do que eu. Porque, peraí, porque eu tô falando isso mesmo? É eu, Júlia. De qualquer forma, vamos capturar mais inscritos aí pra ter bastante opção pra lutar contra o tal do espírito. Só andar no matinho ali, ó. Você encontra mais uns bichos. Mais uns inscritos. Quem é esse? Eita, você parece que tá meio mal, né? Moribundo. Deixa eu ver aqui. Inscrito moribundo. Ah, faz sentido que você tá morrendo. Me dá coração, me dá coração, cara. Me dá coração? Como assim, cara? Sempre, sempre. Talvez dar um salve e deixe ele feliz nesses últimos momentos de vida. Me dá coração, por favor. Não, não, cara. Não é salve que eu quero, não. Não, ele não quer salve. Ele quer coração. Por favor. Por quê? Ninguém sabe, mas ele quer que você clique em coração. Peraí, peraí. Ago me dá, agradecer, mandar salve, ofender. Eita, nóis. Só tem quatro opções, poxa. Ah, não. Ah, não. É só ir pra baixo aqui. Olha que bacana. Tá cheio de opção nova aqui. Olha lá. Tem várias. Manda um coraçãozinho que ele vai ficar feliz. De qualquer forma, vamos lá mandar esse coração. Opa, aí sim, hein. Valeu. Pronto. Pronto. Agora vem pro meu canal, vem. Agora tem que se inscrever. Ganhou o coração. Boa. Capturou mais inscritos. Do nada, Léo. A galera só chega. Não fala nada. Só chega e fala. Me dá coração. Por quê? Oxi. O juiz da humildade. É a humildade. É o volte a jogar. Bom, vamos lá. Então, meu amigo, não quer se inscrever no meu canal, não? É mó legal. Sempre faço uns vídeos bem da hora aí pra galera. Exatamente. Se inscreve, poxa. Pica, siga a banda de conteúdo bom. O veredito é... Desumilde. Oxe. Mas eu só quis dizer que eu, na verdade... Você tá inscrito no meu canal. Não, não, mas é que... Você já viu algum vídeo meu? Bom, também não, mas é porque eu... Desumilde. Não assista vídeos de canal... É aquele que chega e fala assim... Se me responder, é humildade. Eu sou inscrito em um montão de canal pequeno. Mas se você não responder... Chamando inscrito de trouxa. Hum, desumilde. Quer saber? Já sei como é que eu vou lidar com você. Vai, manda salve. Manda salve. Manda salve. Só usar pra falar isso. Manda salve, manda salve. O que você pensa que é? Aí você fala. Opa, bom, meu querido. Manda salve. Manda salve. Manda salve o quê? Eu vou te julgar. Botão. Sou desumilde. Como? Eu cheguei de boa pedindo pra você mandar salve na amizade, mas você fica me ignorando. Paga de juiz da humildade, mas é mó desumilde. Manda salve, manda salve. Sempre tem. Tem vários, vários. Eu vou contar pra todo mundo que você é desumilde. Vou falar pra geral que você não mandou salve. Desculpa. Salve. Não conta pra ninguém, por favor. Só capturar agora. Agora vem pra cá. Só capturar. Boa. Nice. Capturado. Capturado. Ele tá fraco já. Boa. Tomeu para o nível 6. Nice. Agora ele pede dois salves. Ele pede salve pra ele e pro amigo. Agora já tá bom. Bora lá. Let's go. Let's go. Quem ele vai encontrar agora? Vamos lá. Vamos lá. Ah, finalmente chegamos E olha que lugar bacana, hein Opa, tem um quadro de abraço aqui Após ter sido visto saindo da torre Dos canais fantasmas, o nerd voltou pra torre E nunca mais saiu de novo Pelo menos já tem inscrição Inscrição de falecido ainda conta Outra notícia aqui Equipe react e ataca de novo Cada vez mais pessoas relatam casos De um casal que está reagindo a youtubers Que estão em suas jornadas pro topo Existe um grande debate entre aqueles que os veem Como heróis ou vilões Carre-se contra e não queira ser reagido, corra Ou então prepare-se para a encrenca Em dobro Olha que coisa Polícia prende maluco de 10 anos Que forçava seu rato a lutar contra outros animais Gritando coisas como Tá choque elétrico Eu vou ser o melhor treinador do mundo Ele foi contido enquanto fazia o seu rato Atacar o cachorro de uma senhora Foi sedado e está internado no hospício Caramba, que doideira Que doideira Exatamente Vamos lá desafiar esses gêmeos Bora pro ginásio Bom, é aqui Chegou a hora, vamos lá Hum, vai ser aquelas batalhas em dupla, né Eles são os gêmeos, eles são os dois Vai ter que ser aquelas batalhas em dupla, eu acho Me chamo Michel e eu vim aqui duelar pra poder obter mais reconhecimento e crescer como youtuber Boa Eu sou o Pedro E eu sou o André E nós somos os Twins Os Twins Ok, entendi Vocês então que são o líder de canal daqui, certo? É, isso mesmo E como é que funciona? Eu escolho contra quem é o duelo? Na verdade, não Então vocês que decidem É uma batalha em dupla Também não Ué, eu preciso enfrentar um e depois o outro, então? Também não Ô caramba, como é que vai conseguir reconhecimento aqui? Como a gente tem um único canal, você precisa enfrentar nós dois ao mesmo tempo Exatamente É, os dois de uma vez só, poxa Vai precisar de alguma mais alguém Vixe Caramba, mas como é que eu vou fazer já que eu vim sozinho? Ah, mas você não está sozinho Ah, aí ó, chegou o Roycat pra ajudar Nice Thomas Caramba, que bom te ver, cara Boa, agora são dois Só batalhar agora Boa Maravilha Nice Então Twins, aceita o nosso desafio Batalha em dupla agora Claro que sim É hora do duelo Boa, essa batalha vai ser épica Continua Puxa Não vamos ver essa batalha agora Sacanagem Sacanagem, né? Bom, mas a ideia é que vocês fiquem com vontade de ver a continuação mesmo Exatamente Muito bom, muito bom Deixa o like Deixa o like Dá muito trabalho pra fazer E aí, quem vocês acham que vai ser os próximos líderes de canal que o Michel vai ter que enfrentar nessa jornada do youtuber? Fala aí nos comentários E aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado Fazer uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal Pega aí a jornada do YouTube inteira pra poder fazer uma maratona É sempre muito da hora E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí